Como vocês sabem, muita coisa está rodando na Irmandade, como por exemplo Uma possível guerra, onde está todo mundo contra eu e meu amigo Apu Ou melhor, todo mundo contra o clã do focinho vermelho A parte boa é que, como vocês podem ver pelo meu nível de experiência, os últimos dias eu venho trabalhando muito Tanto em vídeos quanto em lives, simplesmente para fazer armaduras Tanto que, embaixo de cada barril, temos um escudo, uma espada boa, totem e comida E isso se repete por todos, literalmente todos os barrios E eu não paro por aí não, eu também fiz armaduras Bom errado, bom errado, armaduras Todas as armaduras daqui estão devidamente encantadas com proteção 4, durabilidade e remevo Nada mais nem nada menos Temos mod de ferraria para tudo, diamantes extras, mais elaitras e nederita O suficiente para tudo Antes de melhorar tudo o que tem aqui, falta apenas uma coisa Os machados Para quem não sabe, na hora de tirar PVP, machado também ajuda muito Tanto para desarmar um escudo, quanto para estragar a armadura mais rápido E pela bilionésima vez, acabou minhas esmeraldas Vai faltar um pouquinho A parte boa é que enquanto eu estou trabalhando há dias sem fazer todas as armaduras e deixá-las completas E isso dá muito mais trabalho do que eu imaginava O meu amigo Apu ficou fazendo a nossa base secreta E ele falou que está pronta Então, eu acho que o esquema é a gente ir para lá agora Eu aproveito e vejo se tem esmeralda para lá É... acho que eu cheguei E ali está o Apu Então, esta é a nossa nova base Quase acertou, cara Você quase acertou Mano, eu estou nos últimos dias preso dentro de um buraco de caverna Estou desacostumado Ô, ficou muito doido, mano Ficou bom demais Você achou? Gostou, mano? Ô, ficou bom demais Por falar nisso Além disso, das mudanças, né? Mudou a base Tu ficou sem um zóio Tu percebeu outra mudança? Outra mudança? O quê? Ahem, ahem Você não percebeu? Ah, sua roupa? Você que fez para mim? Por que você está se fingindo? Tu que mudou para mim as coisas, velho Pelo entretenimento do vídeo, LG Para de ser mesmo Mano, eu não sou mentiroso, rapaz Eu sou mentiroso Mas é, falar para você, mano Agora que minha skin está bem mais roxa Ficou muito mais legal, né? Ah, eu gostei, mano Ainda mais porque o cara que fez essa skin em Ruas roxa É muito bonito, velho Pô, o que você achou? O castelo ficou top? Está aprovado? Mano, está insano Por sinal, pô Ah, onde a gente coloca as nossas coisas? Porque eu venho juntando itens há uns bons dias Então, a gente está tendo um problema de invasão de Phantom aqui Não sei se você percebeu Mas se liga A ideia é que a gente consiga utilizar a parte de dentro do castelo Ele é bem grande Não tem uma entrada ainda do portão Não é funcional Eu quebro o portão quando quiser entrar? Por enquanto, sim Tá Mas, ó Aqui a gente pode fazer um salão de recepção Não sei Talvez fique legal A gente pode trabalhar com andares se quiser Mas, assim Não tem nada muito feito, não Eu penso que a parte mais importante Onde a gente vai deixar os tesouros Tem que ser subterrâneo Tem que ser algo mais secreto Aqui em cima vai ser muito mais, tipo Para mostrar que aqui é o nosso lugar Sim, nisso eu concordo plenamente Ó, atualmente Eu fiz pra gente Cinco armaduras completas E itens de combate Como espada Machado Escudo Só falta arco, na real Porém Eu preciso de um local Que a gente possa nascer lá Se a gente morrer E já esteja pronto os nossos itens Não tem que ser um lugar Que ninguém sabe onde que é De preferência subterrâneo, né? Tem algum local pra isso? Então, eu quero começar a trabalhar nisso agora, LG Inclusive, eu tô pensando em fazer talvez algumas formas de fazer mais segurança Algumas torres, de repente Prender uns esqueletos Ou até mesmo prender uns blazes O meu jeito de blaze é que tá com fogo no castelo, né? Acho que aí vai ficar meio perigoso É, se a gente perdesse a decoração Ia ficar meio duvidoso, né? Ainda mais a nossa banda Vamos sem blaze? Vamos sem blaze? Vamos sem blaze, então Tá, mas e aí, ó Eu pensei em pegar aqui na ilha Porque tem um espaço limitado pra gente trabalhar E, tipo assim Dá pra gente transformar toda a ilha Em uma temática focinho vermelho Tá ligado? Ah, eu acho bem legal na realidade isso Mas, assim Ainda sobre aquele ponto A gente aproveita do castelo E faz embaixo do saguão Ou a gente parte do ponto Que todo mundo vai chegar que vai ser no castelo E faz no canto pra lá Eu acho que a gente pode fazer no castelo Na verdade, eu tô pensando o seguinte Você sabe que eu tô com o ovo do dragão, né? Sim, sei E eu tô pensando que eu preciso proteger ele de alguma forma O que você acha de criar uma fortaleza pro ovo? Eu quero passar essa responsabilidade pra ti Porque eu fico trabalhando na parte subterrânea da nossa base E você cria esse forte de proteção pro ovo do dragão E eu até tenho uma sugestão pra você Ah, conta pra mim O que você acha de fazer uma proteção usando... Como que eu posso dizer? Ocinhos vermelhos Uh, eu gosto dessa ideia Pegou a ideia? Bom, então vamos partir do ponto que por agora Eu vou terminar as armaduras Vou trazê-las pra cá E a gente fica pronto Depois a gente protege o ovo Coloca os focinhos vermelhos E ativamos o dia do expurgo O que você acha? Perfeito, LG Tá, então, você tem esmeralda? É, não, eu não tenho nada Eu vou ter que correr atrás de coisa, cara Ah, então eu acho que eu te beijo daqui uns dois dias da vida real de novo Tchau É, tem muito trabalho pela frente Mas agora o focinho vermelho já tem uma base de guerra pra chamar de lar Então, vamos começar a verdadeira guerra agora Ih, na real eu tô indo pro lado errado A parte boa é que agora eu tô bem mais contente Saber que meu aliado tá trabalhando também Não sou só eu Me deixa muito mais confiante Até porque eu tô há muitos dias trabalhando nessas armaduras Então, ver que ele tá fazendo aquela base super maneira Me deixou muito feliz mesmo Agora, a real é que... Eu acho que tá na hora de eu transformar essas armaduras tudo em Naderita Ou melhor Eu vou fazer os machados primeiro O problema é que o Apuno tinha esmeralda Então, eu vou formar um pouquinho E a real é que formar esmeralda é bem fácil Porque em algum momento, eu não lembro quando, eu achei essa área de aldeões E ela tem árvores e aldeões que trocam graveto pro esmeralda Então, é basicamente, pega madeira, transforma em graveto Vem pro esmeralda e GG Pronto, farmamos muita esmeralda Aproveitei pra pegar o herói da vila E pra ir de arrasta pra cima Eu perdi os meus 300 níveis de experiência Mas fazer o que, né? A parte boa é que... Alô, Foca, tá aí? Tô aqui Foca, eu sei que você é o maior fã do Mequetrafe do mundo E isso também incomoda um pouco Mas, a parte boa, Foca É que você finalmente pode ter o Mequetrafe na sua casa Não acredito, como? A partir de hoje, até o dia 26 Todas as roupas do La Jota estão com desconto de 15% Usando o cupom NATALDOLAJOTA Lembrando que é a última oportunidade de adquirir as roupas do canal Porque quando virar o ano, a gente vai tirar todas do site Fechou? Então, link na descrição Bom, querendo ou não Eu tenho alguns livros de afiação aqui, ó Afiação 5 E se eu juntar esse com esse Agora, todos os machados vão ter afiação 5 Falta inquebrável e remendo Então, pelo menos, eu só preciso arrumar 10 encantamentos diferentes Sobre os arco e flecha Eu acho que eu vou deixar pra fazer depois Vai dar muito trabalho fazer agora Então, pega a durabilidade 3 Ai, tá carinho só Prontinho 10 Foi quase todas as minhas esmeraldas nisso Agora é só achar o remendo Eu tenho um aldeão que vende remendo bem baratinho 17 Eu acho que é mais barato Aqui, ó 9 esmeraldas E 10 Prontinho Temos todos os encantamentos O problema agora, na real, é juntar tudo Mas, eu tenho uma ideia de como fazer isso Já que eu perdi toda a minha experiência Eu vou levar tudo numa caixa shulker E vou resolver isso lá no The End A parte boa é ir pelo Nether Essa base provisória é bem perto de tudo E ninguém nunca vai saber dela Até por causa que hoje mesmo A gente já vai se mudar pra base oficial Então vai ser GG Pronto Tando aqui no The End, tudo fica bem mais fácil Porque aqui a gente tem várias bigordas E agora tem os nossos itens Pelo que eu entendi Cada baixado gasta exatamente 9 níveis pra ser feito Então agora o negócio é farmar Simbora E depois de um tempinho farmando e juntando tudo A gente chegou no resultado Prontinho, deu tudo certo E eu acho que agora já dá pra gente Oficialmente transformar tudo em naderita Ah, vai dar um certo trabalho Mas são basicamente um pack Dois moldes e... Algumas armaduras Só pra não confundir Eu vou pegar essa parte de diamante Que é de diamante e deixar aqui Na real eu vou limpar todo o meu inventário Pronto, tudo que eu tenho tá aqui E nada vai atrapalhar Agora a gente pega as naderitas daqui As naderitas daqui E as naderitas daqui Meu Deus, é muita naderita Algumas armaduras Eu não tenho a bancada de ferreiro Pronto, tem Agora é simples Vai clicando em tudo rápido aqui Vai transformar A parte boa é que o que tem naderita Não vai ser transformado Então não tem chance de dar erro em nada Nossa, eu nunca achei na minha vida Que eu ia fazer tanto item numa só Olha isso, cara Mas também não é o trabalho de mais de uma semana Só pra pegar esses índices Então, até que faz sentido As cinco primeiras armaduras já estão prontas Ah, falta pouquinho Por último, mas não menos importante Todos os machados E por último, as espadas E faltou uma naderita Eu não acredito O problema é que eu até quase tenho a naderita Eu tenho três fragmentos e eu tenho ouro Falta apenas um fragmento de naderita Pra poder terminar isso Bom, eu me recuso a fazer isso Vamos atrás Um fragmento só não deve ser tão difícil de conseguir Eu acho Poçãozinha de resistência ao fogo Pula na lava Tampa a lavinha aqui E agora é só achar um fragmento Um não deve ser difícil Forse lá, vinte, cinquenta, quatro Era, mas um não deve ser Meu Deus, toda hora eu acho alguma coisa E fico feliz Eu vou ver a quartzo Finalmente Depois de uns dois mil e quatrocentos blocos quebrados E só era uma mesmo Ah, tem mais uma aqui Uh, tem mais uma aqui GG Enquanto eu esquentava as naderitas da minha casa O Dino apareceu pra conversar E surpreendentemente Ele estava com a Dina Só que ela estava meio estranha Fiz umas perguntas e Ela errou por respostas óbvias Zé, você não está bem não Eu acho que você está meio grosso Quantos dedos tem aqui? Quantos dedos tem aqui? Ah, dois Nenhum Nenhum Eu acho que ela não está bem não É, eu também acho que não Eu estava falando com a mente que ela não lembra do que aconteceu Ou sei lá Pra ela, ela só foi buscar uma água Ah, isso foi bem estranho Mas as naderitas estão prontas Enfim, vamos pra casa Que dá pra terminar nossos itens finalmente Agora a gente faz nossa naderita bonitinha aqui Vem na bancada Junta E GG Todos os kits estão completos Agora eu acho que a coisa mais prática é A gente vem aqui no rio Bonk Volta pra base secreta provisória Faz corante preto E shulker box preta A caixa shulker do focinho vermelho Vou quebrar todos os barrios também E este é o novo arsenal do clã do focinho vermelho Tem mais itens que eu quero levar pra lá Mas agora, esses são os itens que eu vou entregar pro Apu Junto com eles, no meu inventário Eu vou estar levando elytras, totem e comida Porque a guerra está próxima de começar Eu falei com o Apu e aparentemente ele está na casa dele Mais ou menos aqui Boa tarde Você não está apertando o botão É, então, eu esqueci que eu tenho que falar direito, né? E aí, como é que você está? Cansado Eu não aguento mais ver a armadura Uh, você terminou? Boa! Terminei Terminei Se vira, se vira Eu não quero ver essas coisas perto de mim Eu cansei, Apu Eu cansei, Apu Tá, tá Boa, boa, boa Isso vai ser importantíssimo Porque eu estou exatamente no ponto que eu precisava da armadura Você já vai entender Vem aqui comigo Você precisa daquele negócio, né? Exatamente Agora que eu fiz a armadura A gente precisa seguir pra próxima parte do nosso plano Ah, e não seja muito explícito nas palavras Porque, né? Estou com a da vila, alguém pode estar ouvindo Então, é, então É, eu deixei dentro do baú do fim, mano Mas, ó, tá aí Tropa aqui, já vou colocar dentro do baú do fim também Tá Próximo passo, então É, eu proteger isso E você cuidar das armaduras, né? Exato Então eu vou partir pro trabalho E a gente se vê em breve, então E agora que nós temos todas as armaduras pra guerra Eu só vou esconder o item mais precioso O ovo do fim E aí, a gente parte pro dia do Spur E aí, a gente parte pro dia do fim E aí, a gente parte pro dia do fim